Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Você que tá no campo, na cidade, seja muito bem-vindo ao primeiro AgroRecord de julho. Hoje é dia 3. Vamos acompanhar então o que a gente preparou pra você no agro de hoje? Confere só. Tá faltando milho no mercado. O reflexo dessa falta de milho chegou até as pamonharias. O comerciante tá cortando um dobrado pra não deixar o cliente sem o produto. Áreas públicas vazias viraram canteiros de hortaliças. A colheita é toda doada para instituições de assistência social. A dúvida de hoje é lá de Acreúna e tem a ver com bananeira, gente, a sua participação aqui no AgroRecord. E você já sabe, tem comida boa e música. E dessa vez com sotaque nordestino. Você vai aprender a preparar um baião de dois ao som da dupla da Maridina. Está imperdível. Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente. Clima e pragas prejudicaram a produção de milho. O resultado disso é a falta do produto. E quando tem, gente, tá muito caro. Vem comigo acompanhar. Já pensou chegar numa pamonharia e não ter pamonha? Quase um insulto para o goiano, né não? Mas isso pode acontecer. A falta de milho é geral. Aqui nessa pamonharia em Anápolis isso já aconteceu. Imagina só, inverno, temperatura mais baixa, um convite a uma comidinha de milho, né? O problema é que nessa época eles estão menores, mais caros e chegam muitas vezes a faltar. E aí, como é que vai fazer a pamonha? Tem que se rebolar para dar conta, viu? Porque o milho é fraco, né? As palhas muito pequenas, aí a gente vai se rebolando e dá conta de fazer. Foi preciso inovar até no cardápio para não perder o cliente. A gente faz o caldo também do milho, do caldo de mandioca, né? Com costela. Aí a gente vai inventando mais coisas para poder agradar os clientes da gente, né? Para eles virem e não estar faltando os produtos, né? Simval comprava a mão de milho por 35 reais. Hoje ela dobrou de preço. Custa 70 reais. Eles falam para mim que está difícil demais, porque vai nas roças comprar o milho, o milho não está faltando, sabe? Eles fornecem para algum, tem uns que vão comprar a roça inteira e eles vão para comprar. Outro oferece preço mais alto na roça, eles passam para quem dá o preço mais alto, sabe? Aí por isso está difícil trabalhar. Se está difícil na pamonharia, imagina como está na plantação. O milho em Goiás, a sua grande parte, é feita na segunda safra. O que é isso? É o plantio do milho após a colheita da soja. E nesse ano, como ocorreu no ano passado, tivemos algumas dificuldades climáticas, levando a uma redução no volume desse milho aqui no estado. Se antigamente a nossa prospecção era de colher em torno de 11 milhões de toneladas, devemos iniciar agora essa safra, a colheita dessa safra, e colher um pouco mais de 8 milhões de toneladas. E o reflexo disso a gente vê aqui nessa plantação. Eu estou numa propriedade em Leopoldo de Bulhões e a área plantada esse ano já foi bem menor do que no ano passado. O Sérgio plantou esse ano menos, né Sérgio? O que está acontecendo? O que está faltando milho lá na pamonharia? O pessoal está reclamando. O que está acontecendo é em decorrência de uma praga séria, que é a cigarrinha, que ela transmite uma virose, que a gente chama de enfesamento aqui no popular, certo? E que causa aqui, por exemplo, que nós temos uma espiga no alceria normal e uma espiga afetada pela doença. Aí causa essa diminuição da espiga, palhamento, até a própria grana da espiga. E além de tudo, o custo. Como o custo está muito alto e essa praga está diminuindo muita produtividade, então está desestimulando os produtores a plantar. É por isso que está faltando muito milho verde para a pamonharia. Pois é, gente. A gente sabe o quanto o goiano gosta de pamonha. Ficar sem o milho não dá não, né, gente? Porque o milho se faz a pamonha, faz achicar doida, faz tanta coisa gostosa. E essa época de festa junina e julina agora, porque continuam as festas nesse período, é bom demais. Então, que venha mais produção, que o pessoal plante mais milho. E a gente sabe que isso também, essa falta do milho, é um reflexo. A gente falou disso há um tempo atrás, que ia refletir aquela guerra da Rússia com a Ucrânia. Ia refletir da falta de milho no mercado também, porque a demanda ia aumentar. E a gente sabe que a Ucrânia é uma produtora de milho. E foi lançada a Radiografia do Agro. A publicação traz os números de toda a cadeia produtiva do Estado. E para saber mais sobre essa radiografia, eu converso agora com o Peterson Santana, que é gerente de inteligência de mercado da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado. Peterson, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no AgroRecord. Bom dia. O destaque dessa radiografia foi o sorgo e o girassol aqui no Estado? Isso. Esse periódico, ele é lançado anualmente. E agora a gente trouxe um raio-x aí de toda a produção agropecuária do Estado. E as principais boas notícias são com relação ao sorgo e o girassol. O sorgo hoje em dia representa 43% de toda a produção nacional que nós temos vem da lavoura goiana. E da mesma forma o girassol, que representa 53% da produção nacional do Brasil, vem do Estado de Goiás. Agora, por que é importante essa radiografia? Como que ela vai refletir na vida de todo mundo? Porque a gente sabe que o agronegócio tem um impacto grande, principalmente no nosso Estado, e também na vida do produtor rural. A intenção desse estudo é, como eu falei, trazer um raio-x até mesmo para trazer novos investimentos para o Estado. Pois dessa forma, tanto pesquisadores, estudantes, os próprios produtores rurais poderão entender o potencial de cada região. A gente traz vários infográficos mostrando principalmente um comparativo entre comercialização, exportação, produção por municípios e pelo Estado. Então, a intenção nossa é trazer um panorama geral para atrair mais investimentos e também praticar políticas públicas. Essa questão, você tocou num ponto importante, porque, por exemplo, a safrinha. Muitos produtores optaram pelo girassol, por ser mais barato. Também a questão da estiagem, da chuva, ter um impacto menor, não precisar tanto de chuva quanto outras safras. Isso ajuda também? A radiografia vai dar esse direcionamento para o produtor na hora dessa escolha da entre safra? Sim. Nós podemos mostrar, através do sucesso de outras cidades, o quanto essas cidades começaram a produzir uma cultura ou outra. Então, ele é determinante para que você, na sua região, estude o que está sendo mais plantado, ou cultivado, ou produzido, para que você também consiga ter mais ganhos no caso do produtor rural. Agora, você falou um pouquinho do girassol, a gente falando, e a questão do sorgo, que também foi um destaque aqui no Estado? Isso. O sorgo também é destaque, onde a gente aparece como o primeiro no ranking nacional. E, como eu falei, com 43% da produção de todo o Brasil vem aqui do Estado. Então, a gente sabe o quanto essa entre safra é feita com o sorgo e, para nós, é um motivo de muita alegria trazer essa radiografia. É um projeto feito com muitos parceiros, Emater, Agrodefesa, Mapa, Conad. Então, enfim, a gente tem vários parceiros para construir esse documento. Só para a gente encerrar, onde que o produtor, a população como um todo, e até mesmo os municípios, né, que isso vem ajudando os municípios, eles podem acessar essa radiografia? Esse material se encontra no site da Secretaria de Agricultura, então é um material de fácil acessibilidade. Quem também tiver interesse pode seguir a Secretaria nas redes sociais. E a gente tem feito uma divulgação intensa desse material, justamente para que a gente possa orientar e, de uma forma muito clara, mostrar as riquezas que nós temos aqui no Estado e, principalmente, falando do agronegócio. Que bacana. Obrigada, viu, Peterson, pelas suas informações. Um ótimo dia para vocês. Bom dia. E olha só, mais oportunidade agora, a gente vai falar, agora é dinheirinho para o produtor, para ajudar a impulsionar a produção. O governo federal lançou um Plano Safra 2022-2023. A expectativa para os produtores é grande devido à alta demanda no setor produtivo rural. Acompanhe um trecho da entrevista do Leonardo Machado, que é coordenador institucional do IFAG. Vamos lá. Um Plano Safra bastante esperado e que atendeu, certa vez, a expectativa em relação ao aumento de recursos, que é algo que é muito importante para o setor nesse momento de aumento de custos. A taxa de juros para o custeio dos demais produtores, em torno de 12, foi visto como que é o que é possível fazer nesse momento, visto o aumento da taxa Selic e das outras taxas de juros de inflação que a gente percebe nesses últimos anos. Então, foi um valor que foi alcançado. E o governo atendeu também as solicitações do setor, principalmente para o médio e pequeno produtor, que tem taxa de juros abaixo de dois dígitos, que era uma das solicitações, fazendo com que esse recurso seja melhor utilizado para esses modelos, para esses produtores, que realmente precisam de algum auxílio a mais para se manter na atividade e para manter as suas famílias. É isso aí, oportunidade é sempre bom quando a gente fala de dinheiro para o produtor, com juros baixos, realmente para ajudar. E a gente sabe o quanto esse produtor, esse agricultor, principalmente, ele pena aqui no Brasil. Porque não é fácil, gente. Não é fácil, você acha aí que o pessoal racha de ganhar dinheiro e não é assim. A gente sabe disso, que é tudo uma cadeia. Quando pesa para a gente, para o consumidor também pesa para eles. Chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E olha só, mais oportunidades. A faculdade CNA está com processo seletivo para o segundo semestre até o dia 20 de julho. É uma oportunidade para fazer cursos superiores com dois anos de duração online, conteúdo dinâmico e de fácil acesso. O Disseu Borges, que é superintendente do Senar Goiás, vai conversar com a gente hoje para contar mais um pouquinho, porque a gente já começa falando dos cursos disponíveis e da importância deles para o mercado de trabalho. Deixa eu te chamar o Disseu, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Estamos aí trazendo mais uma oportunidade para o Estado de Goiás. Cursos ofertados pela Faculdade CNA. Esses cursos que são ofertados aí em âmbito nacional. Mas aqui, em especial para Goiás, estamos trazendo algumas oportunidades, como o curso de gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de processos, também de recursos humanos, todos esses temas muito relevantes para o setor e que tem aí oportunidade para bons profissionais que queiram ingressar no agronegócio. Então, não percam essas oportunidades para ingressar em qualquer um desses cursos mencionados na nossa Faculdade CNA. Olha, e os cursos online, eles têm dois polos aqui no Estado. Um em Goiânia e o outro em Alexânia. E como que eles ajudam os alunos, Disseu? É, hoje nós temos esses dois polos. Para que eles servem? Para dar suporte a esses alunos. Como mencionado, os cursos são online, são à distância. Você pode fazer de onde estiver, basta ter um computador e uma internet. E também temos os polos em Goiânia e Alexânia para dar esse suporte técnico de bibliotecas, de orientação, de tutoria para os alunos que se ingressarem em qualquer um desses cursos. E a gente sabe que as grades dos cursos, elas foram pensadas para que as pessoas consigam conciliar outras atividades com os cursos, não é isso mesmo? É isso aí. Os cursos são online, então ele tem essa flexibilidade de estar cursando, assistindo às aulas nos finais de semana, à noite, nas horas vagas, para que ele possa completar toda a carga horária do conteúdo programático de cada um desses cursos. Então não perca tempo, faça sua inscrição até 20 de julho no site do sistema faeg.com.br ou no QR Code que aparece aí na tela e venha fazer parte desse setor tão importante que é o nosso agronegócio. É isso aí, até o dia 20. Obrigada, Disseu. E esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui do AgroRecord, mas daqui a pouco, não sai daí, porque é muito rápido, dá tempo de se beber água, pensar no almoço de domingo, começar a chamar família, os amigos para assistir, porque tem aquela receita daqui a pouco, viu, gente? E também a gente vai saber como está a safra do abacaxi. Os produtores estão satisfeitos, mas reclamam dos custos. É já, já. Não sai daí. Voltamos com o AgroRecord. Eu não te falei que era muito rapidinho, né? Agora olha só essa história. Presta atenção, chega junto. Uma cabra recém-nascida pode estar prestes a entrar para o livro dos recortes. Isso porque o animal de apenas duas semanas de vida tem impressionante, gente, 46 centímetros de orelha. Isso medindo da cabeça à ponta. A cabra ganhou o nome de Simba e nasceu numa fazenda na cidade mais populosa do Paquistão. Por lá, ela já virou celebridade. Não é à toa, né? Apareceu na televisão e agora é destaque nos principais jornais do mundo. As cabras geralmente têm orelhas compridas, mas o caso de Simba parece ser um resultado de uma mutação ou de um distúrbio genético. Aí a gracinha, você viu? Simba, que orelhuda, né? Mas fez sucesso. Aí, olha o tamanho dessa orelha, gente. Dá até para... Na hora de dormir, de andar ali, de brincar com as outras cabras, tem que dar uma virada, né? Ver se prende, tadinha, para ajudar ela a viver melhor. Vamos conferir agora os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Oportunidade também para você. Vamos lá, a tela? Porque tem curso do Senar em Silvânia. A gente tem produção artesanal de cervejas, período de 7 de julho a 9 de julho. Mais informações no Sindicato Rural de Silvânia. Tem mais oportunidades na tela. Agora, em Santa Helena de Goiás, o curso é de Bolsas de Fibras Naturais. De 12 de julho a 15 de julho. Mais informações no Sindicato Rural de Santa Helena de Goiás. E tem mais oportunidade. Não acabou, não. Dessa vez, em Palmeiras de Goiás. Curso de Operação e Manutenção de Ordenadeira Mecânica. Dias 18 e 19 de julho. Informações na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Agarra uma dessas oportunidades para você se colocar no mercado de trabalho. A gente sempre fala, né? É um mercado que não para o mercado do agronegócio. O queijo feito na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, foi eleito o melhor do mundo por uma pesquisa americana. Ele está no topo da lista que elegeu os 50 melhores queijos do planeta. Olha que orgulho. Vamos conferir. Cercado pela Serra da Canastra, o sentimento ganha vida por meio deste alimento, que para os mineiros é quase ouro. Quase não. Tá aí uma joia consagrada. O queijo canastra. Preferido dos mineiros. Amo canastra, né? É um queijo... Eu acho que ele é bom para vários pratos, né? Ele é um queijo que ele tem mais leve, né? Um sabor mais intenso também. Aí qualquer pessoa gosta dele. Combina com café, com cerveja, com vinho, goiabada. O premiado queijo tem mais de 200 anos de história. Bastante conhecido por ter uma casca amarela por fora e por ser macio e saboroso por dentro, o queijo canastra acaba de alcançar a primeira posição no ranking internacional que elegeu os 50 melhores do mundo. O Deixatlas é um guia de viagem mundial, né? Onde todos os usuários têm acesso para fazer a avaliação dos produtos, principalmente voltados para a gastronomia. O reconhecimento internacional já existia, mas agora alcançou o topo. O queijo canastra ficou à frente de queijos famosos mundo afora, como o pecorino, o granapadano e o gorgonzola. Por isso, dessa vez, a Vitória tem um gostinho ainda mais especial. Mas, peraí! Agora eu quero saber o que tanto diferencia o queijo canastra das outras maravilhosidades, que também são produzidas em Minas. O queijo canastra é um dos únicos queijos do mundo que usa o fermento natural, que é muito conhecido aqui na região como pingo. É um fermento, é uma colônia de bactérias ali, que é colhida ao longo da produção de um dia para o outro. Seja fresco, meia cura ou curado, o queijo da Serra da Canastra é mesmo sucesso garantido. E o que o queijo mineiro é tão bom? Olha, eu não sei o porquê. Eu sei que é bom demais. Eu sei que é melhor do que lá em São Paulo. Por experiência das últimas vezes que a gente veio, eu levei. O pessoal adora. E você, já comeu um queijinho hoje aí também? Sim ou com certeza? É nós, Minas Gerais. Ah, serve um pãozinho de queijo? Pãozinho de queijo já comi, viu? Agora um queijo desse jeito ainda não. Quem sabe, né? Até depois do AgroRecord, para a hora do almoço. Porque queijo dessa forma é uma delícia. E lá na Serra da Canastra realmente eles fazem os melhores queijos. Um dos melhores do Brasil. Agora a gente já te mostrou aqui no AgroRecord a produção de queijo artesanal aqui em Goiás. Nosso estado tem sim, tem crescido muito. Tem queijo premiado internacionalmente, inclusive. Vão apreciar também o que é nosso, né? Impulsionar esse mercado. Porque um queijinho assim é muito gostoso. E a gente está em plena safra do abacaxi aqui no estado. A fruta é apreciada por muita gente, eu adoro. E é rica em vitaminas e minerais. Os produtores goianos estão satisfeitos com a colheita deste ano. Mas estão reclamando das despesas que aumentaram muito. E do valor pago pela fruta na roça, que não é reajustado, gente, há muito tempo. Quem vai contar pra gente é o Leonardo Gonçalves. A lavoura está espetacular. Os abacaxizeiros estão viçosos, bem nutridos, irrigados e com isso produzem frutas de primeira qualidade. Até tipo exportação. E não é pra menos. O abacaxi produzido no município de Jaraguá, que fica no interior do estado, é diferente mesmo. Segundo o IBGE, em 2020 foram cultivados 920 hectares de abacaxi. As terras daqui parecem que colaboram para a produção. O tempo também, já que chove na época certa e tem sol na quantidade ideal. O resultado não poderia ser outro. Jaraguá é a capital goiana do abacaxi. E por aqui predomina a variedade pérola. Jaraguá está no primeiro lugar dos maiores municípios produtores de Goiás. Nosso estado produziu, segundo a radiografia do agro de 2019, 41.026 toneladas da fruta. A média por hectare está em torno de 21 toneladas. E para ajudar os produtores a produzir mais, é que o Senar mantém o programa de assistência. E se falar em abacaxi, o Eric Thiago tem gabarito de sobra. Esse moço sabe tudo dessa fruta. Para começar, ele orienta o produtor em como plantar e fazer a gestão da lavoura. O papel nosso nessa parte técnica é tentar melhorar o que já é bom. Aqui os produtores produzem com qualidade, então a gente vem aqui mensalmente para deixar essas recomendações técnicas e ao mesmo tempo fazendo esse trabalho de gestão. E na roça é assim. Nada mais é como antigamente. Agora tudo é na planilha. Para saber quais são os investimentos, custos e calcular qual vai ser o lucro. Não tem outra alternativa. Tem que pensar em tudo. Tudo que a gente anota, temos parâmetros, temos indicadores, sabemos para onde está indo, se está bom, se tem que melhorar e aonde temos que estar mexendo pontualmente em cada caso. Por isso que é tão importante e esses produtores vendos tendo melhores resultados que os demais. Não é difícil saber porquê. O valor do adubo disparou. Os insumos também. Por isso é tão importante ter a orientação na hora de plantar e administrar uma produção agrícola. Em fruticultura não é diferente. Então a gente vem trabalhando nessa questão de reduzir gasto. Como que a gente reduz esses gastos, né? Reduz custo. Com análise de solo, fazer o monitoramento, monitoramento de praga. A gente faz análise de solo que sabe qual nutriente que tem que colocar certinho. Não precisa estar gastando sem necessidade. E além disso tem algumas alternativas aí no mercado. Como esterco, como adubação orgânica, como pó de roxo. Então são alternativas que a gente vem incrementando para tentar reduzir o custo. O Diego Antônio acompanhou o pai a vida toda. E há mais de 15 anos trabalha no cultivo de abacaxi. Na safra de 2022, plantaram juntos cerca de 30 hectares da variedade pérola. Mas o cenário está difícil. Cada vez está complicado. Os trens só subindo de preço e a mercadoria da gente não tem valor. Não é só fertilizante, herbicidas, fujicidas. O preço do disso, por exemplo, aumentou muito e a lavoura tem que ser irrigada, né? Tem que ser irrigada. Para nós colher essa época aqui na nossa região tem que ser irrigada. Senão não colhe uma fruta de qualidade, né? E se não fazer uma fruta boa de qualidade não tem comércio para ela, né? Mesmo com frutas graúdas e de primeira qualidade, o produtor vem sofrendo para produzir. Em um hectare de área plantada são 30 mil pés, que vão produzir 30 mil frutas, que devem ter em média 1,300 kg. Mas o valor é pago pela peça. Isso mesmo. A venda aqui na roça é pela fruta. Pode pesar 2 kg, 1,5 kg. O preço é o mesmo. R$ 2,50. Antigamente, eu percebi há 6, 10 anos atrás, o custo era bem baixo, né? E o valor da fruta, o mesmo preço que está vendendo hoje. Isso sem falar que além de aplicar adubos e fertilizantes, o produtor precisa estar atento aos ataques de pragas e fungos. Isso encarece o valor da produção. E essas pragas tomarem conta, perde a lavoura? Em alguns casos, pode perder até quase 100% da lavoura. Tem que ter muito cuidado, principalmente na seleção de mudas, pensando na fusariose. O maior meio de disseminação da fusariose é por meio das mudas, né? Algum fruto contaminado aí, uma planta contaminada. Caso o produtor não viu, não apresentou sintomas, leva para outro, plantou, depois morre. Mesmo assim, o produtor não desiste. É insistente e acredita na fruticultura. Gente, Jaraguá é o maior produtor de abacaxi do estado de Goiás. E quem pensa que é fácil produzir essa fruta, se engana. Sabe por quê? Do plantio, a colheita é um bom tempo. Bem diferente de outras culturas, não é? Me explica isso melhor. Isso, isso. O abacaxi é totalmente diferente. O abacaxi é... Do plantio até a colheita, é quase dois anos. Um ano e meio. Você plantar e... Até finalizar ela, chegar nesse ponto aqui hoje. Diego, por que que o abacaxi está coberto por um jornal grampeado aqui no cantinho? Me explica por que isso. É devido ao sol, né? O sol aqui do clima nosso aqui. Se não tampar ele, ele racha, ele entorta. A fruta não fica aquela fruta assim... Vissosa, bonita. Vissosa, bonita, né? Tem que tampar, senão queima tudinho. A fruta daqui é tão boa que uma parte da produção é exportada para o Uruguai, Venezuela e Paraguai. E já que estamos em época de safra, que vai de abril a dezembro, vale a pena dar uma pausa para saborear essa fruta direto do pé. Gente, está uma delícia. Está docinho. A vontade de comer esse abacaxi é tudo. Tanto que está bom. Sem falar que abacaxi é muito saudável e tem muitas vitaminas, viu? Fiquei com água na boca. Léo, o Léo sempre faz isso. Ele se dá bem demais. O Léo tem cara, né? Do agro demais, gente. Eu falo isso para ele. E esse abacaxi tem aquela imagem, cortando, né? E ele saboreando, imagino o quanto estava docinho. O sentido é aqui, Léo. O sentido é aqui. Espero que você tenha levado os abacaxis aí para a sua casa, viu? Porque fazer uma matéria dessa e não levar um abacaxi bonito, você viu? Olha só isso daí, gente. Como é bom comer direto desse jeito aí, o produtor cortando, te dando um pedacinho e você se deliciando. E você viu a técnica, o manejo, o cultivo da produção de abacaxi, toda a técnica desse produtor, o cuidado com o plantio e com a colheita também, com a produção como um todo. É por isso que eu falo que eles são admiráveis, os produtores, os pequenos produtores. Porque quando a gente fala em produtor, aqui no nosso estado, mais de 80% é de médio e pequeno produtor. É a agricultura familiar. Intervalo é muito rápido. Daqui a pouco tem aquela receita especial. Dessa vez com uma pitada do Nordeste, Baião de dois e com música nordestina também. Não sai daí. Voltamos com o Agro Record deste domingo. Que bom ter a sua companhia aqui, viu? E olha, o consumidor não tem um dia de paz, né? Está tudo muito caro. Dessa vez, o preço do leite, que tem acumulado uma alta de 12% no último ano, os motivos são desde o aumento do diesel, a dificuldade em obter festilizantes. A caixinha do leite longa vida no mercado já está custando quase R$ 7,00. A alta no preço do leite é influenciada por vários fatores. Aqui na região sul, por exemplo, é principalmente a questão da estiagem que ocorreu nesses últimos dois anos. O restante do Brasil também teve problema de excesso de chuva. E a questão do fertilizante que sofreu um impacto muito grande com a questão da guerra. Na última semana, a Petrobras anunciou um aumento de 14,26% no valor do diesel. E este é mais um fator que vai impactar na alta do litro do leite. Segundo o índice de preços ao consumidor, o leite longa vida, este que é vendido na caixinha, teve um aumento de 12% nos últimos 12 meses. Somente no primeiro trimestre desse ano, a alta foi de quase 7%. Eu tenho trigêmeos de 3 anos e mais 2 meninos. Então, o leite são 4 caixas de leite por mês. E a R$ 6,00 está bem complicado. Sim, tem subido muito, mas muito mesmo. Em Porto Alegre, o produto já está custando R$ 5,99 em alguns mercados. Em outras capitais brasileiras, o preço também fica nesta média. Já em São Paulo, chegou a R$ 6,88. Em Goiás, só neste ano, o preço da bebida subiu 21,3%. Aí tem que mudar para o leite de saquinho, ainda estou comprando em conta de R$ 3,60. A alternativa é tomar menos café com leite, né? E chegou aquela hora que eu mais gosto aqui, porque tem a sua participação. Chegou a hora do nosso quadro Agro Responde. E a Edielia mandou um vídeo com uma dúvida sobre uma bananeira na casa da mãe dela, lá em Acreuna. Vamos ver o vídeo. E aí, eu nunca vi isso, ó. Cortei a bananeira, né? Que deu cacho. Aí, no lugar onde eu cortei a bananeira, nasceu, foi um cacho de banana. Olha só, muito estranho. Gente, estranho mesmo, hein? Estranho, estranho. Mas claro que o nosso dever aqui no Agro Recorre, no Agro Responde, é correr atrás dessa resposta. O porquê disso, né? Foi alguma coisa muito atípica ou é normal? Quem vai responder para a gente é o técnico de campo, o Alisson Bernardo Rodrigues dos Santos. Vamos acompanhar o que ele diz. Olá, estou aqui no Bananal para falar a respeito da dúvida sobre a emissão de dois cachos em uma só bananeira. Não é comum que isso aconteça. Após a emissão, colheita e corte do pseudocáule, que é essa estrutura aqui da planta, pode acontecer uma rebrota, mas não uma emissão de um segundo cacho. Outra situação observada também é a emissão de cachos a partir de lesões ou cortes realizados no pseudocáule, que ainda não produziu cacho. Isso se dá devido à presença de gemas produtivas no pseudocáule. Ocorrendo um corte ou uma lesão, o cacho pode surgir desse local, que é um local não convencional para o surgimento do cacho. É, a natureza querendo continuar produzindo, né? E se você tem dúvidas, também pode mandar para a gente. Compartilhe seu vídeo, sua foto. Participa aqui do Agro Responde, de preferência na horizontal, tá gente? Mas não deixa de participar. Telefone aí na sua tela. Eu vou te esperar aqui no Agro Responde. E uma iniciativa tem resultado em bons frutos, ou melhor dizendo, boas folhas. Áreas públicas que estavam vazias viraram canteiros de hortaliças que são doadas para instituições de assistência social. O Douglas Fernandes mostra para a gente esse projeto, que tem sido motivo de orgulho para quem pratica esse trabalho. Uma horta verdinha de encher os olhos de qualquer pessoa, pronta para a colheita. Cultivada numa área bem diferente do tradicional, em frente à Prefeitura de Goiânia. Em meio à agitação do centro administrativo, a horta comunitária ganhou espaço num terreno pouco aproveitado. E hoje chama a atenção das pessoas. Nos canteiros são cultivados cinco variedades de alfaces, cebolinha, espinafre, quiabo, giló, coentro. É fartura que não acaba mais. Tudo produzido sem agrotóxicos, pelos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. O Eliton é o coordenador do projeto. Para ele, essa é uma atividade que enche de orgulho todos os envolvidos. É muito gratificante. O resultado é exemplar quando você faz um trabalho em coletividade. Então, está aí um exemplo. Em 16 meses, a gente colher 14 mil quilos de hortaliça. Além do pessoal que o Eliton coordena, a horta comunitária também qualifica voluntários que são beneficiados com o projeto. Além do benefício, elas também recebem um treinamento, aprendem a cuidar, fazer o manejo, as sementes corretas, selecionar a cultura que é mais adaptável à sua realidade. Então, tem todo um treinamento aí para que as pessoas... É aquela história, você dá o peixe, mas também ensina a pescar. Em Goiânia, existem cinco hortas comunitárias como esta. Toda a produção é destinada para o Banco de Alimentos, da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, que faz o repasse para as instituições cadastradas pela Prefeitura. Com mais essa colheita, o projeto chega à marca de 14 toneladas de alimentos, doados para 198 instituições filantrópicas, beneficiando diretamente mais de 320 mil pessoas. Trata-se de segurança alimentar. E quando se fala de segurança alimentar, atender famílias com crianças, especialmente com a nutrição, com alimentos saudáveis, sem adubos químicos, sem agrotóxicos, a nossa intenção é realmente expandir, tanto para as famílias, quanto para outras unidades da Prefeitura também. Todo o processo de manejo dos alimentos não utiliza nenhum tipo de insumo químico ou veneno no plantio das plantas. Com os canteiros livres de agrotóxicos, os alimentos são ricos em nutrientes e se tornam bem mais saudáveis. Para garantir o ciclo de produção, é feito nas hortas comunitárias um programa de plantio e colheita. Essas alfaces aqui, por exemplo, daqui a uns 40 dias, já estarão prontas para serem levadas até o banco de alimentos. Inclusive, outras 7.300 mudas já foram plantadas para que o banco de alimentos sempre fique abastecido. Isso, Douglas. Todos os nossos plantios, a gente planta no ciclo, em três etapas de plantio. Então, dessa forma, a gente nunca vai deixar de abastecer o banco de alimentos e as famílias que já esperam por essas hortaliças no auxílio da sua alimentação. Então, todas as hortas nossas, nós dividimos em três ciclos de plantio, para manter sempre as hortas com alimento. Agora é só aguardar mais um pouquinho, que em breve essa sementinha, chamada horta comunitária, vai voltar a produzir bem mais, ajudando muito mais famílias. Gente, já manda uma mensagem aí para um amigo, para a família e fala, ó, chegou aquela hora do AgroRecord que tem receita para você aprender a fazer para mim, né? E tem música boa já para animar o domingo, isso mesmo, para te preparar para mais tarde. Você vai aprender agora a preparar o famoso baião de dois. Quem vai ensinar para a gente é o chefe Guilherme Dias. E claro que tem música, né, gente, para embalar essa receita. E a música também é do Nordeste. É a da Maridina. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo de dois. O teu cavalo veio do cabelo altinho E o sol parando a nossa chuva do pará Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E hoje tem receita, claro né gente, que tem receita ao som da Damara e Dina E como elas são nordestinas, a gente quis fazer também uma homenagem Afinal de contas elas vão cantar muito pra gente hoje E a gente precisa que elas estejam muito felizes e estimuladas a cantar bastante Hoje a receita é Baião de Dois, daqui a pouco eu vou conversar com o chefe Vocês gostam? Deixa eu ver no meu olhado, perguntar isso, eu sei já a resposta Mas vocês gostam muito? A gente ama o Baião de Dois, inclusive a gente faz direto E é um prazer o Guilherme estar fazendo essa receita em homenagem a gente É, e o Nordeste também Atenção para os ingredientes do Baião de Dois 1kg de carne de sol, 500g de bacon, 400g de calabresa, metade de 3 pimentões, vermelho, verde ou amarelo 2 cebolas roxas, 400g de tomate cereja, meio quilo de queijo coalho, cheiro verde e cebolinha 200g de pimenta de cheiro, 1kg de arroz e 1kg de feijão verde de corda E quem vai ensinar esse Baião de Dois, que vai comer mais de Dois, claro né? Nossa, o trocadilho sem graça, né gente? A gente tá brincando É o Guilherme Dias, conhecido da gente já Que sempre tá trazendo receitas, releituras, né Guilherme? Na verdade, eu tô vendo que a churrasqueira tá ligada, eu depois quero entender o porquê Mas me conta aqui, o que já tá preparado pro nosso Baião de Dois? É difícil fazer? Nayara, aqui tem tudo um ponto certo, né? Igual a carne de sol, ela já tá pré-cozida, de salgada Aqui tá a calabresa, o bacon, e a gente vai fazer agora o Baião de Dois Isso aqui são todos os ingredientes que eu conheci de Baião, percorrendo o Nordeste durante 4 anos O que você colocou aqui pra gente, Nayara? Isso aqui, Nayara, é uma panceta, que é um torresmo, que geralmente as pessoas fazem churrasco no Nordeste E joga a carne de polvo torrada, que eles falam Essa frigideira aqui é pra tostar o falho Ele vai por último no final, vai botar uma bebida Ah, depois tem a explicação Bacon? Nayara A gente tem que deixar ele bem tostado Agora eu coloco a calabresa Gente, e agora o chefe Guilherme Dias tá tostando tanto o bacon quanto a calabresa Próximo passo é a carne de sol É a carne de sol, eu tô deixando tostar pra ela ficar bem sequinha Pra me botar a carne de sol, aí eu vou ensinando o passo a passo Vamos lá ouvir mais música, ouvir essas meninas maravilhosas cantarem um pouco pra gente E conhecer um pouquinho da história delas também Vem comigo A gente tem que deixar ele bem tocando um pouco pra gente Eu quero que eu vou ensinar um pouco pra gente No lugar de um eu te amo Vida a tua boca Camine segundo a Deus E se encontrar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar as sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca O amassou, verdade acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Que lindo! Canta uma música de vocês, de trabalho Uma música que vocês estão trabalhando no momento E que já ganhou o coração lá no Nordeste Mas que agora vocês vão ganhar o coração dos goianos Eu tenho certeza É sim, vai nascer Qual que é o nome? Localiza aí, bebê Ei, e aí, tudo bem com você? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra te dar um recado Que o meu coração pediu pra falar Sabe aquele barzinho da esquina? Eu tô lá Já mandei a localização pro seu celular E localiza aí, bebê E localiza aí, bebê Só pra você saber Que eu tô bebendo É por causa de você E localiza aí, bebê Venha me buscar Do jeito que eu tô Eu juro não vou suportar E localiza aí, bebê Só pra você saber Que eu tô bebendo É por causa de você E localiza aí, bebê Venha me buscar Do jeito que eu tô Eu juro não vou suportar A sua falta Chama Localiza, bebê Localiza aí, bebê Muito bom Eu vou pegar a música Ei, e aí, tudo bem com você? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra te dar um recado Que o meu coração pediu pra falar Sabe aquele barzinho da esquina? Eu tô lá Já mandei a localização pro seu celular E localiza aí, bebê Só pra você saber Que eu tô bebendo É por causa de você E localiza aí, bebê Venha me buscar Do jeito que eu tô Eu juro não vou suportar E localiza aí, bebê Que eu tô bebendo É por causa de você E localiza aí, bebê Venha me buscar Do jeito que eu tô Eu juro não vou suportar A sua falta Só achando Gente, que boa essa música Que top Olha, tenho certeza Que vai pegar aqui em Goiânia também É, se Deus quiser É uma letra muito pegante É a localiza aí, bebê É a composição lá Dos meninos da nossa terra também Do Barão A gente tá morando no Barão atualmente Só que somos do Piauí É, no Barão Maranhão Só que somos do Piauí Mas ela tá sendo bem tocada Nas redes sociais O pessoal tá gostando bastante Dessa música Olha, mas nem todo mundo gosta De ser localizado não, viu? É mesmo? Agora, sabe o que eu vou localizar? Um baião de dois ali Vamos lá dar uma olhada Ver como que tá Gente, tô sentindo o cheiro aqui Claro, né? Que aquela carne já deve estar tostada Vamos lá dar uma conferida No próximo passo do baião de dois Guilherme, agora é a vez da carne de sol É isso? Olha como tem que ficar Só pra gente mostrar o ponto Como fica o bacon e a calabresa Tostadinho, gente E vai levantar essa gordura mesmo, né? E a carne de sol, ela tá dessalgada e muito macia Agora é o momento de colocar ela E pra não ficar muito tostado o bacon Você joga tomate cereja e cebola De preferência roxa, por quê? Roxa, ela dá mais sabor Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a cebola roxa Porque ela tem um sabor diferenciado E além de dar um charme também E ela agora, ela não Dá uma aguinha E aí a carne de sol frita Porque ela tá meio gordinha E agora também Eu coloco Os três tipos de pimentão Cada um tem um sabor e um aroma diferente Um aroma diferente E esse é o segredo do baião de dois Você sentir todos os sabores Uma mistura perfeita Agora, vamos deixar o chefe pedir Já que tá tão bonito aqui Olha só isso, chefe Fala aí uma música Eu quero química Eu acho que a química bateu com essa dupla, viu? Me olhou, te olhei, faqueiro, faqueirei Daí então Bateu a química Me beijou, gamei Me entreguei em seus braços Já estava perdida Mas no começo Tudo é flores Aí veio ciúme E a gente brigou Você me pediu um tempo Mas nem o tempo apaga Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Será que bateu a química da música com a comida do chefe? Vamos ver lá se tá pronta? Com certeza Vamos já experimentar desse baião Estou muito que tá doendo? Tá sentindo o cheiro? Tô sentindo o cheirinho Parece um pouquinho com o seu? Acho que sim Acho que sim O meu é simples Mas nem se compara com o do Guilherme Acho que o dele tá sendo sensacional Bom, vamos terminar o nosso baião de dois E aí, chefe? O penúltimo passo O passo antes de comer Porque o último é comida, né? O que que é? Aqui Nossa, tá tão cheiroso Meu Deus Agora eu vou colocar o feijão O feijão já tem que tá cozido É, cozido Isso aqui é um feijão verde corda Apropriado pro baião Agora vem um cheiro verde Um quilo agora de feijão Vem um cheiro verde Um cebolinho Um cebolinho E agora o arroz IR Pode ser o normal Tá, que pode ser o normal também Você pega um arroz bom aí Pode ser o normal também Agora é a parte final Não tem a água que você cozinha o feijão Que é o feijão verde De baião Eu vou colocar aqui Toda a água Vamos de piseiro com a Mari Fernandes Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô ouvindo que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou E passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Depois de muita música boa Chegou a hora da gente provar essa receita Feita pelo chefe Guilherme Dias E olha, aqui tá o baião de dois Né, pra uma turma comer Dá pra gente repetir umas 30 vezes, né Mas ele também fez a panceta Uma mandioquinha pra gente Obrigada, chefe, mais uma vez Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui Vou tentar surpreender as minhas amigas da Maridina do Nordeste Isso aqui é uma comida tipicamente nordestina E pra finalizar, claro que as meninas vão cantar E eu vou seguir comendo, tá gente? Porque eu sou dessas Vamos então de Localiza aí Bebê da Maridina E aí, tudo bem com você? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra te dar um recado Que meu coração pediu pra falar Sabe aquele barzinho na esquina? Eu tô lá Já mandei a localização pro seu celular E localiza aí Bebê Só pra você saber Que eu tô bebendo é por causa de você E localiza aí Bebê Venha me buscar Do jeito que eu tô Eu não vou suportar E localiza aí Bebê Só pra você saber Que eu tô bebendo é por causa de você E localiza aí Bebê Venha me buscar Do jeito que eu tô Eu não vou suportar Você viu que eu não parei de comer um minuto, né? Porque realmente tava muito boa a comida Obrigada ao chefe Guilherme Dias As meninas da Maridina E também à Benta do Berrante Você viu ali no início A Benta do Berrante apareceu pra gente Depois a gente faz um Agro Record especial Com ela também pra vocês É uma mulher incrível Palestrante Uma pessoa do bem realmente E esse foi o Agro Record de hoje Termina por aqui Rápido, né gente? Quando a gente tá em boa companhia Eu muito bem acompanhada com você E do outro lado Muito obrigada pela companhia Pela participação de sempre Aqui no Agro Record E olha Tenha um excelente domingo Uma excelente semana E a gente volta a se encontrar Na semana que vem Tchau 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 Tchau